Vai começar, hein? Vai começar o aquecimento das meninas Que quando chega tem carinha de santinha Mas quando começa a beber É que começa a se soltar Eu começo a me soltar Ela vem nessa faninha da Anitta Vem, vem Quebra tudo no aquecimento, lé já A resenha preparada e as mina tão empolgada E a saqueada que vai mandar Taca o uísque no copo Comece a beber e vai até o chão Jogue essa bunda pro alto Tu perde a vergonha e já tem na sessão Na quebra Din 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 Vem Din 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 Quebra Din 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 Desce Na quebra Din 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 Vem Din 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 Quebra Din 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 Desce, vai Na quebradinha Vai começar, hein? Vai começar o aquecimento das meninas Que quando chega tem carinha de santinha Mas quando começa a beber é que começa a se soltar E começa a me soltar Ela vem nessa faninha da Aniva E é pra tudo no aquecimento leja A resenha preparada e as mina tão empolgada E essa quiaba é que vai mandar Taca o uísque no copo, comece a beber E vai até o chão Jogue essa bunda pro alto, tu perde a vergonha E já vem na pressão, na quebra Na quebradinha Taca o uísque no copo, comece a beber E vai até o chão Jogue essa bunda pro alto, tu perde a vergonha E já vem na pressão, na quebradinha Até o chão, vai! E aí E aí E aí Obrigado.